A opinião sobre esse assunto aí, essa suposta reunião, suposta não, a reunião aconteceu, agora sobre suposto entendimento de uma tentativa de golpe entre o então presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, vamos ouvir a análise de jornalista de maior credibilidade desse Brasil, Alexandre Garcia. Olá minhas amigas e meus amigos, bom dia. Eu ainda hoje ouvi de novo, mas aí uma parte de 15 minutos, daquela reunião de 5 de julho de 2022. Não era uma reunião secreta, tinha fotógrafo, era uma conversa, foi um desabafo do presidente. Isso que foi publicado aí não foi nada de novidade. A gente ouvia o presidente dizer isso lá no cercadinho, nos discursos, nos comícios, no 7 de setembro, nas brigas com o Supremo, nas entrevistas, nas viagens pelo país, e coisas que ele disse, olha, nós vamos perder a eleição desse jeito, temos que fazer alguma coisa. Aí pega os ministros, aí brabo, dizendo que não recebe informação direito, que tem que fazer alguma coisa, era junho de 22, eleição marcada para o outro, desse jeito nós vamos perder, tem que fazer alguma coisa, o que quer fazer alguma coisa. Esperava-se que ministros desse uma solução, o ministro do gabinete de segurança institucional, monitorar os adversários, não sei o quê. Não, eu queria saber uma solução eleitoral, política. Suponho, porque lá pelas tantas ele disse, não, não tem nada de virar mesa, de dar golpe, de convocar forças armadas, vai ser um caos, não tem nada disso, é resolver uma situação como fazer. Ele crente que não podia confiar na contagem eletrônica. É bom lembrá-lo, o desembargador Sebastião Coelho lembra disso bastante, que o voto é secreto, mas a apuração não, a apuração tem que ser pública, tem que ser transparente, não só porque diz isso o artigo 37 da Constituição, que tudo que faz parte da administração pública dos três poderes tem que haver publicidade, como a gente vê aí a jurisprudência de tribunais europeus dizendo, não, contagem secreta de voto, não vale. Contagem de que as pessoas não têm conhecimento, mas enfim, isso vai ser para o futuro. Porque a gente tem que pensar, nós como eleitores temos que pensar nisso. Mas eu concordo, eu trouxe até aqui, eu vou ler a conclusão disso tudo, eu concordo com o Marcos Sintra, que foi deputado federal, que foi secretário da Receita, que teve a ideia espetacular do Imposto Único, que é um professor, e ele diz o seguinte, frenese condenatória, sou a favor de investigar qualquer suspeita de crime, seja ato subversivo ou fraude eleitoral, venha de onde vier e contra quem for, se houver suspeitas. Mas no vídeo da reunião ministerial, ouvi muito desabafo, muita indignação, muita basófia, muita conclamação política típica de qualquer reunião de militantes, mas nada de atos que no meu modo de pensar tipifiquem qualquer ação criminosa. Há que pesar ainda na balança as circunstâncias do momento, marcadas pela descondenação do presidente Lula e a indignação que sua possível vitória eleitoral criou naquele grupo. Mas ato criminoso sinceramente não vi. O presidente Bolsonaro tem um estilo de se expressar muito característico e que pode ser confundido com agressividade. Se o presidente Temer disser a mesma coisa em seu estilo próprio, a fala seria considerada um discurso de estadista. Posso ter assistido a algum ânimos injuriante, mas nada que se assemelhasse a uma conspiração contra o regime. Marcos Sintra, ex-deputado federal e professor, me entendido, continua acompanhando a política com muita sabedoria. Eu vi, por exemplo, esse ânimos injuriante, o presidente da república perante o ministério, não era um ato público, a bala dentro, perante os seus ministros, fazer ilações sobre a corrupção dentro do Supremo. Deve ter magoado bastante os ministros do Supremo com isso. E brasileiro, Alexandre Garcia. Obrigado, ali, senhor, de sete horas e quinze minutos na terra de Seu Alceu Granja, que mora ali em frente ao lado do Clube Arca, antigo Clube Arca. Aquele não tem mais nada de clube ali, não. Seu Alceu Granja é Tirinete. Diz que quem manda naquela bujinganga ali, naquela área, é ele. Aquela muzenga, ele chama de muzenga. Quem manda na essa muzenga aqui sou eu. Ah, seu Alceu Granja vai Tirinete. Sete e quinze. Que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chamado aí pelo povo de Xandão, concedeu liberdade provisória a Valdemar Costa Neto, o presidente do Partido Liberal, presidente do partido do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele foi solto. Ele estava preso porque acharam uma arma lá com registro vencido e uma pepita de ouro, né, de quarenta gramas, aí foi preso. Mas quem tem os detalhes aí sobre essa soltura é o repórter Eudo Brito. É você, Eudo, bom dia, meu irmão. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. A Rádio Forte do Sertão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu neste sábado, dia 10, liberdade provisória a Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, PL. Valdemar foi preso na última quinta-feira, dia 8, durante a operação da Polícia Federal. A decisão de Moraes ocorreu após parecer da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o órgão, a idade de Valdemar, que tem 74 anos, e fato do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, poderiam favorecer sua soltura. Apesar da decisão, o parlamentar deve cumprir medidas cautelares. Valdemar foi preso durante o cumprimento de mandados na sede do seu partido em Brasília. Apesar de não ser alvo de medida de prisão, foi detido por suposta posse ilegal de arma. Na ocasião, o parlamentar foi preso em flagrante e ficou detido na superintendência da Polícia Federal, também em Brasília. Além da arma, a Polícia Federal também encontrou uma pepita de ouro avaliada em cerca de 10 mil reais. Em nota, a defesa de Costa Neto explicou que a pepita está guardada há anos como relíquia. Sobre a arma, a defesa do presidente do PL explica que ela possui...